Música Faça foto, faça foto Estamos aqui com a prefeita Eliana Soares Na segunda-feira dos animais de Varzinha, Santa Cruz, Avelha Prefeita, a ideia da senhora foi acertada Foi um ponto a pé para o desenvolvimento de Varzinha O que a senhora tem a dizer a respeito dessa feira, os pontos positivos? A gente já vê que os resultados são positivos Hoje a gente está na segunda-feira e a gente vê que hoje já tem uma população maior na feira O comércio também já aumentou, muitas bancas que não vieram domingo Muitos feirantes já estão aqui O comércio de animal também foi produtivo, cresceu Então com certeza isso já está gerando renda aqui no povoado de Varzinha Eu acredito que continuar nesse ritmo aí Varzinha daqui a um ano, dois anos vai ser outra Varzinha Vai ser... Varzinha tem crescido economicamente E o objetivo da gente da feira é esse É ajudar a população do nosso povoado, da nossa região A ter uma qualidade de vida melhor A gente sabe que aqui não existe renda financeira O comércio daqui praticamente não existe E ele vai começar a existir a partir dessa feira Então vai ajudar muitas pessoas aqui do povoado de Varzinha A levar o alimento para casa, a melhorar a sua renda E a gente está feliz, a população está feliz Isso é uma coisa que está dando certo Sem nenhuma dúvida já deu certo A gente vê que o distrito de Varzinha tem investimento A atenção do poder municipal A gente vê uma OBS ali avançada A gente até registrou A questão urbana do distrito também Parece uma pequena cidade de Varzinha Até me surpreendi porque tinha muito tempo que a gente não passava por aqui A gente vê que a gestão da prefeita Liana foca no desenvolvimento do distrito Se a senhora tem mais o que a dizer a respeito das ações que são previstas Ou que foram realizadas recentemente em Varzinha Em Varzinha agora a gente está concluindo uma quadra Uma quadra que a gente está construindo com recurso próprio O município é convênio Hoje é difícil se construir obras com recurso próprio Mas o povoado de Varzinha é o maior povoado que a gente tem A verdade é que também Varzinha é um povoado de pessoas acolhedor Uma turma boa aqui da região E isso também tem incentivado Tem feito com que a feira tenha dado certo Porque o povo também tem feito da sua parte Tem ajudado nos trabalhos E agora mesmo a gente vai fazer Agora mesmo a gente Vamos lá A gente agora mesmo a gente vai também Fazer a reforma aqui da escola Do povoado de Varzinha Para melhorar também o ensino Também vamos fazer duas arquibancadas lá na quadra E eu acredito que em mais ou menos 30 dias A gente vai estar fazendo a inauguração Aqui do povoado de Varzinha E é isso, eu acredito que Varzinha vai crescer muito com essa feira Reentere seu convite Para as próximas edições aqui da feira Para a população de Santa Cruz e região Aproveito para convidar toda a população Que venham conhecer a feira Quem veio domingo passado Já retornou hoje novamente Hoje já tem Com certeza O número de pessoas hoje é bem maior E você que ainda não veio conhecer a nossa feira Venha, você não vai se arrepender Hoje A feira passada deu 580 e poucos animais Hoje até esse horário já está em 520 Com certeza, né Fabrício? Acredito que hoje vai passar De 600 animais comercializados E aqui não é só o comércio de animal Hoje aqui a gente tem o comércio de tudo Tem também o comércio de gado A gente também já aproveitou E fez também o escurral também para a gada Então aqui tem o comércio de galinha De gado Do carneiro De porco E aí também tem O feirante Na verdade o feirante de verdura De frutas Tem a tapioca Tem a galinha E é isso Com certeza você que Que ainda não veio conhecer a nossa feira Venha A feira da gente Está realmente um sucesso Muito bom Muito sucesso, prefeito Na feira de Varzinha Obrigado